Um homem acusado de assalto foi encontrado morto hoje na estrada que liga o distrito de São Joaquim, o bairro Aeroporto, em Cachoeiro. Segundo a polícia, ele foi assassinado momentos depois de assaltar uma pessoa. O corpo foi encontrado no meio da pista. Tinha marca de tiro na cabeça. Um revólver foi encontrado perto. A estrada de São Joaquim ficou interditada por 40 minutos para que os peritos pudessem trabalhar. A identidade da vítima ainda não foi confirmada. De acordo com a polícia, o que se sabe até agora é que ele teria participado de um assalto a uma senhora aqui no distrito de São Joaquim. Essa senhora veio até o local e reconheceu o assaltante morto. Segundo ela, ele estava na garupa de uma moto preta e após o assalto, ele e o comparsa teriam fugido por essa estrada em direção ao bairro Aeroporto. A estrada de São Joaquim ficou interditada por 40 minutos para que os peritos pudessem trabalhar. A polícia ainda não tem pista de como o homem foi baleado, nem onde está o segundo assaltante. O corpo foi encaminhado para o SML de Cachoeiro. O caso será investigado pela Polícia Civil. E a repórter Júnia Vasconcelos está na delegacia de Cachoeiro, pois tem novidades sobre esse caso. Boa noite, Júnia. Boa noite, Rômulo. Boa noite a todos que nos assistem. É isso mesmo. Eu estou aqui em frente à delegacia de Polícia Civil de Cachoeiro, onde neste momento os policiais estão fechando a papelada de uma operação que foi feita logo após atenderem essa ocorrência da morte do assaltante em São Joaquim. Após atender essa ocorrência, os policiais militares foram checar uma outra situação no bairro Aeroporto e chegando ao local, prenderam e começou a ser o parceiro do assaltante achado morto em São Joaquim. A gente ainda não tem detalhes de como essa prisão foi realizada. O que a gente sabe até agora é que seis pessoas ao todo foram trazidas aqui para a delegacia de Cachoeiro, entre elas um menor de idade e com eles foram apreendidos três armas de fogo. entre essas armas, uma pistola e dois revólveres. Como eu disse, as ocorrências ainda estão sendo registradas neste momento pelos policiais. Depois disso, essas seis pessoas ainda vão ser ouvidas pelo delegado. Mas o que a gente sabe é que entre elas tem esse homem que confessou ser o parceiro do assaltante achado morto em São Joaquim e seria ele que estaria pilotando a moto. A gente segue aqui acompanhando toda essa situação. Rômulo, volto com você para o estúdio. Ok, muito obrigado.